Eu sabia que ela viria de longe Não para, chuchucada Sai não para, chuchucada Sai não para, chuchucada Sai não para E eu tive que aceitar E eu passei a cernar Não era ela que eu deveria amar Não era ela Esse cara da rocha Não era ela Não era ela Não era ela Parece que eu estou bem medo do vídeo Parece? Parece Meu Alfonso é muito mais alto que Kim É? É verdade Ele parecia que tinha 1,60m Eu achei que o cara era um anão Senhor Eu achei que era um anão Ah não, vou ter que falar no jeito Tudo bem Tudo bem O cara de banha É de costa Ó carro de banha Eu estava com uma pata Eu estava com uma pata Eu estava com uma pata Eu quero ver Eu quero ver É verdade Deu um fio, hein? Deu um fio, hein? Chegou ainda Chegou na mão dele, hein? Chegou na mão dele Já tá lá, filho Já não Deixa o tênis aqui Ah, não, Neto, tu tá sacando aí A gente tá atrás do carro, mano Acho que eu vou cantar ele, mano Vou mandar aquele golezinho, pessoal Aqui, ó Isso aí é o que, David? Matosport e controle de tração Ah, massa, hein? Deu vai embora quando, pô? Ou terça, né? Eu acho que terça Ou quarto, mas eu acho que terça Ah, não Passar o bode aqui É, daqui a gente vai Caraca Caralho, velho Caralho, velho Juro pra vocês Tá uma porra O coração não sei onde tá, agora Pra mim, deu o cu, deu o cu, viu? Show de horror, hein, galera Caralho Caralho Caralho, velho Puxa pra porra Puxa, né, irmão? Puxa, hein? Tá de tranco, né, velho? Ô, meu pescoço, eu juro pra você Meu pescoço foi parar lá no motor lá Quero que ele puxe lá Foi pra porra Porra Tá frio, senão você já vê A chocada que tá Caralho, viado Juro psico Vou comprar o R8 agora pra mim dar uma foto Vou ficar te devendo É, tá, me devendo a volta A câmera parou de gravar bem, né? Tá gravando ainda Tá gravando Tá gravando Aqui, ó Você filmou Você continuou segurando? Eu baixei Mentira Eu achei Vem, não dá Primeiro, não dá pra você segurar Vai ficar me devendo um rolezinho Não, mas ela gravou Eu acho...